Vamos! Olha! Cadê o medalhão? Moço, aqui não tem medalhão. Nós temos caçador de brabuletas, mosquitos semilares. Cala a boca! Um monte de cachorro parece não, eu acabo com ele já. Lupa! Lupa! Moço, não atira num cachorrinho. Se você quer matar alguém, mata esse que é bico e o fumaça aqui não faz nada. Moço, eu não fiz nada já, pô. Eu tô quieto isso aqui. Eu tô tranquilo isso aqui, rapaz. Que isso? Chega de papo! Cadê o medalhão? Vamos! Tá com eles aqui. Tá com eles aqui. Mira o dedo, me dá o dedo. Mira o dedo! Posso pra cá, mocinha? Já! Vamo! Fazem a bandeira! Vamos! Vamo! 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 O que é que é ele? Vamos! O que é ele? O que é ele? Ele deve estar por aqui! Vamos. Se encontrar este cara, o milacrino nos mata. Nada. Vamos escolher tudo isto aqui. Temos que encontrá-los. Vamos. 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 Pai, pico. Mas que palhaçada é essa? Traga esse sujeito aqui. Sim, chefe. Vamos! 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 Vá! 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 Seu bandido ladrão de cavalos! Vocês estão roubando as nossas terras. E você merece morrer. Solteirosa grandeza. Mas Zalá é grande e poderoso. E esse medalhão é muito bonito. Vou te dar uma chance de sobreviver. Água! 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 Água!